Música Questão do Ita sobre petróleo. Vamos à leitura do enunciado. Considere as seguintes proposições. Nós temos aí cinco proposições. E aí ele pergunta. Daqui a pouco nós vamos analisar cada proposição em detalhe. Das proposições acimas, são corretas? E aí quer que a gente marque o item correto. Vamos para a primeira proposição. A propriedade básica associada ao fracionamento do petróleo é o ponto de ebulição. Então vamos comentar esse item. Primeiro o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Então sem dúvida, os componentes majoritários do petróleo são hidrocarbonetos. Então o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos das diversas classes, principalmente alcanos. Mas nós vamos ver que existem diversos tipos de petróleo, onde os teores das classes de hidrocarbonetos, como alcanos, cicloalcanos, hidrocarbonetos aromáticos, vai variar para cada tipo de petróleo. É lógico que além dos compostos orgânicos, no petróleo existem outros componentes em teores menores, que são até considerados como impurezas, como por exemplo a presença de enxofre. E aí nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, um petróleo com o maior teor de enxofre. Isso não é bom. Porque quando você fizer a destilação fracionada do petróleo, de certa forma, esses teores de enxofre ainda estarão presentes nas frações do petróleo, no óleo diesel, na gasolina, etc. Ao queimar esses combustíveis, você queima também esses resíduos de enxofre, produzindo o SO2, que se oxida no ar a SO3. O SO3 é um óxido ácido que reage com a água formando ácido sulfúrico, que é um ácido forte, que é um dos grandes vilões da chuva ácida. Já no Oriente Médio, você tem um petróleo com menores teores de enxofre, e isso é muito bom. Ok. Então, eu preparei aqui um resumo sobre as frações do petróleo. Já sabemos o que é o petróleo. O petróleo bruto praticamente não tem nenhuma utilidade. Então, é fundamental pegar o petróleo e, nas refinarias, fazer o fracionamento do petróleo. É um processo de destilação fracionada. Nós vamos separar as diversas frações do petróleo. Eu coloquei aqui algumas principais frações do petróleo. E essas frações do petróleo vão ser separadas de acordo com o número de carbonos, consequentemente, de acordo com o ponto de ebulição. Quanto menor o número de átomos de carbono, menor será o ponto de ebulição, maior será a volatilidade. Então, você tem uma coluna de destilação, onde, na parte superior dessa coluna, vão sair os hidrocarbonetos com menor número de carbonos. Consequentemente, com menor ponto de ebulição, com a maior volatilidade. Por isso que eles conseguem subir até o topo da coluna de fracionamento. A fração que sai lá no topo é a fração gasosa do petróleo, que vai de 1 até 4 átomos de carbono. Se a gente quiser fazer uma subdivisão, o gás natural é constituído principalmente por metano e etano. Metano é o componente majoritário. Já o GLP é constituído por propano e butano. Então, essa fração gasosa, ela é a que tem o menor número de átomos de carbono, o menor ponto de ebulição, e a maior volatilidade sai lá no topo. À medida que a gente vai descendo na coluna de fracionamento, a gente vai aumentando o número de átomos de carbono. Quanto maior o número de átomos de carbono, maior o ponto de ebulição. Por isso que essas frações vão saindo cada vez mais abaixo da coluna de fracionamento. E menor também a volatilidade. Eu coloquei aqui diversas frações. Essa divisão de átomos de carbono de tanto até tanto não é rígida. Se você pegar diversas fontes, raramente você vai encontrar os mesmos valores. Praticamente cada livro vai colocar valores ali aproximados. O que interessa é que à medida que você vai aumentando o número de átomos de carbono, você vai aumentando o ponto de ebulição, aumentando a volatilidade. Uma próxima fração, depois dessa fração gasosa, ela é chamada éta de petróleo. E aí até engana muita gente por causa desse nome. Éta de petróleo? Ah, Alexandre, então são éteres? Não. É porque os éteres são compostos que têm um ponto de ebulição muito baixo. Eles, apesar de terem oxigênio, são moléculas predominantemente apolares, não têm pontes de hidrogênio entre si, têm dipolo induzido e dipolo permanente, e eles têm um ponto de ebulição e uma alta volatilidade. Quando a gente abre um vidro de éter em uma sala, em poucos instantes todo mundo está sentindo o odor do éter. Então o éter de petróleo não é éter, são hidrocarbonetos, só que são hidrocarbonetos bastante voláteis, são hidrocarbonetos que são líquidos na temperatura ambiente, porque a franca é anterior, eles são gasosos na temperatura ambiente, metano, etano, propano e butano são gases na temperatura ambiente, já com 5 e 6 carbonos são líquidos, só que são hidrocarbonetos líquidos, como tem 5, 6 átomos de carbono, eles são muito voláteis. Então também você, abrindo um recipiente contendo pentano e hexano, em poucos instantes você vai sentir o odor, porque são hidrocarbonetos com ponto de ebulição muito baixo. E aí, por isso esse nome, éter de petróleo, cuidado, tem éter? Não, são hidrocarbonetos, bastante voláteis, como são os éteres, principalmente os éteres de cadeia pequena. Depois, eu coloquei aqui até duas frações que raramente aparecem nessas divisões principais, que são a benzina, que é construída principalmente com hidrocarbonetos, com 7 e 8 átomos de carbono, e o nafta com 8 e 9 átomos de carbono. Depois, nós temos aqui uma das frações do petróleo mais importantes, que é a gasolina. O que é a gasolina? É uma mistura de hidrocarbonetos entre 6 a 10 átomos de carbono. Lógico que entre os componentes majoritários na gasolina estão os octanos. Então nós temos aí, temos até diversos tipos de gasolina. Uma gasolina com maior octanagem, que é uma gasolina melhor, com uma menor octanagem, etc. Então a gasolina, observe, por que que saem junto esses hidrocarbonetos? Porque eles têm um ponto de ebulição relativamente próximos. Já que tem uma quantidade de átomos de carbono próximos, tem um ponto de ebulição também próximo. Então eles saem juntos, formando essa fração. A gasolina é uma substância pura? Não. Nenhuma dessas frações é uma substância pura. Elas saem numa mistura. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. O querosene também. O querosene é de 10 a 16 átomos de carbono. O óleo diesel, outra fração muito importante, de 15 a 18 átomos de carbono. Os óleos lubrificantes. E aí só de óleos lubrificantes, nós temos uma diversidade de frações de óleos lubrificantes. Aqui é um resumo. De 16 a 20 átomos de carbono. Nós temos os óleos lubrificantes de leves, um pouco de cadeia maiores, de cadeias médias. E aí, com maior número de átomos de carbono, as parafinas, com a quantidade que vai variar bastante. E finalmente o asfalto, que é uma quantidade muito grande de átomos de carbono. Ok? Então de cima para baixo, está aumentando o número de carbonos, está aumentando o ponto de ebulição, está diminuindo a volatilidade. Então, o item 1, a propriedade básica associada ao fracionamento do petróleo, que ocorre nas refinarias, que é um fenômeno físico, destilação fracionada do petróleo, é o ponto de ebulição? É verdade. O item 1 é um item verdadeiro. Vou marcar esse item como verdadeiro. Vamos analisar o próximo item. Item 1, verdade. Segundo item. Em geral, No craqueamento térmico do petróleo, ocorre formação de radicais livres, por quebra da ligação de forma homolítica, ocorre um homólis. Enquanto no craqueamento catalítico, a ruptura é uma heterólis, formando cátions e ânions. Por exemplo, formando carbocáticos. Eu coloquei também aqui um resumo do craqueamento do petróleo ou pirólis. Primeiro, o que é craqueamento? Então vamos lá. Peguei o petróleo, toneladas e toneladas, ou barreis e barreis de petróleo, e fiz o craqueamento. Ora, vou obter muito querosene, que tem, por exemplo, 16 átomos de carbono. E vou obter gasolina. A demanda de gasolina no mundo é quantas vezes, né? Milhares de vezes maior do que a demanda de querosene. Então o que fazer? Eu vou obter algumas frações em grandes quantidades e que não me interessa. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar um querosene e fazer agora o craqueamento ou pirólis. Vamos imaginar um querosene com 16 átomos de carbono. Craqueamento é, ou pirólis, é quebrar moléculas maiores e menores. Do mesmo jeito, que eu vou ter ainda quantidades grandes de óleos lubrificantes, haja carro para lubrificar, né? Então você pega esses óleos lubrificantes e fraciona, quebra, através de um craqueamento ou catalítico ou térmico, em moléculas menores. Nesse craqueamento, que moléculas grandes são quebradas, formando moléculas menores, são formadas moléculas menores saturadas, moléculas menores insaturadas e a liberação de gás hidrogênio também. Então é um processo muito importante esse processo de craqueamento ou pirólis, pegar essas frações maiores, que são produzidas no processo de destilação fracionada do petróleo e que não tem tanta demanda assim. Através do craqueamento eu posso pegar essas frações maiores e produzir, por exemplo, gasolina, que tem uma demanda enorme. Então o craqueamento, agora que a gente já sabe o que é craqueamento, vamos ver o que é o craqueamento térmico e o craqueamento catalítico e a diferença entre os dois. No craqueamento térmico, como o próprio nome já diz, o fator principal ou o elemento principal são altas temperaturas e altas pressões. Temperaturas aí superiores a 400 graus Celsius e pressões altíssimas. Sob altas temperaturas e altas pressões, a quebra de ligações que ocorre é predominantemente quebra ou cisão homolítica. Ocorre homólise. Quando a gente quebra de modo homolítico uma ligação, formam-se radicais livres. Olha a grande diferença. No craqueamento térmico ocorre homólise com formação de radicais livres. É lógico que no craqueamento térmico também tem catalisadores, mas eles são coadjuvantes. Eles não são os atores principais. Os fatores principais aqui são altas temperaturas e altas pressões. Importante como que essas reações elas ocorrem em altas temperaturas, elas são predominantemente reações endotérmicas. Entretanto, uma reação endotérmica ela seria termodinamicamente desfavorável, já que está produzindo, originando produtos de maior entalpia, de maior energia. Mas não é a entalpia que determina se uma reação é espontânea ou não. E nem a entropia. Mas, termodinamicamente falando, essas reações produzem um maior número de moléculas. Uma molécula maior é quebrada em moléculas menores e muitas vezes até liberando também gás e hidrogênio, porque formam muitas vezes também moléculas insaturadas. Então, há um aumento da entropia. Isso é muito bom. Então, depois de que você soma esses valores de entalpia e entropia, nós sabemos que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Quando você calcula a variação de energia livre, que é o ΔG, há uma liberação de energia livre. O ΔG é negativo. Portanto, esses processos são termodinamicamente favoráveis, já que tem um ΔG negativo, apesar de que boa parte dessas reações são endotérmicas. Ok? Agora, vamos para o craqueamento catalítico. Aí sim, os atores principais aqui são catalisadores. E aí, cada vez mais, a indústria petroquímica, ela tem produzido catalisadores cada vez melhores nesse processo de craqueamento catalítico. São utilizados minerais chamados de zeólitos. Esses zeólitos são minerais porosos. Esse aspecto poroso é muito importante para aumentar a superfície de contato. Esses catalisadores, eles promovem a heterólise. Diferentemente da homólise, agora vai ser uma quebra heterolítica. Quando você quebra uma ligação de modo heterolítico, você vai formar um cátion e um ânion. Se for um cátion orgânico, é um carbocátion. Se for um ânion orgânico, é um carbânion. Ok? Há alguns exemplos, formação aqui de carbocátions ou carbânios, dependendo do caso. Há alguns exemplos de catalisadores. Óxidos de silício, óxidos de alumínio, óxidos de molibdênio e, mais recentemente, inclusive, ligas metálicas e diversos metais bastante específicos que fazem com que esse craqueamento catalítico seja cada vez mais eficiente. E aí, depois desse nosso resumo, em geral, no craqueamento térmico, nós temos homólise, enquanto no catalítico, temos heterólise, o item 2, completamente verdadeiro. Beleza? Os dois primeiros itens verdadeiros. 3. Metano não é produzido na destilação fracionada do petróleo. Falso, ó. Na fração gasosa, sai metano, metano, propano, butano. Então, item 3, falso. Beleza? Não marcaremos o item 3. Item 4. Indústria petroquímica é o termo utilizado para designar o ramo da indústria química que utiliza os diversos derivados do petróleo, as frações do petróleo, como matéria-prima para a fabricação de novos materiais, como medicamentos, fertilizantes, explosivos, tecidos, etc. Corretíssimo. Isso ocorre na indústria petroquímica. Verdadeiro item 4. Falta nos analisar o item 5. Os rendimentos de derivados diretos do petróleo no processo de destilação fracionada não dependem do tipo de petróleo utilizado. É lógico que a obtenção dessas frações está diretamente ligada ao tipo de petróleo. Já falei aqui que o petróleo da Venezuela é diferente do petróleo do Brasil, que é diferente do petróleo da Arábia Saudita, do Oriente Médio, e aqui no Brasil nós temos diversos tipos de petróleo. O petróleo do pré-sal é diferente do petróleo obtido em outras áreas. Então, em geral, a gente costuma classificar os petróleos em três grupos principais e outros grupos que são derivados desses três principais. Os petróleos parafínicos são constituídos quase que exclusivamente de alcanos e hidrocarbonetos saturados. Alcanos. Os petróleos naftênicos eles possuem ou são majoritariamente formados por alcanos, mas eles têm de 15% a 20% de cicloalcanos, compostos cíclicos. Isso é muito bom para dar uma variação em relação aos alcanos de cadeia aberta. Os petróleos aromáticos também são formados por alcanos majoritariamente, mas eles têm de 25% a 30% de compostos aromáticos com um ou mono ou com apenas um anel ou poliaromáticos, monoaromáticos ou poliaromáticos. Ok? E aí uma mistura. Temos o petróleo parafínico naftênico, aromático naftênico, quando tem uma mistura em relação a essas classificações. Então, é lógico que dependendo do tipo de petróleo, eu vou obter aqui frações que vão resultar em teores maiores ou menores dependendo da matéria prima do tipo de petróleo que eu estou utilizando. Esse item 5 diz que não depende de nada disso, consequentemente falso. Nós só marcamos como verdadeiros os itens 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, a gente marca o item A. Questão maravilhosa, porque como é nossa característica aqui, o nosso objetivo não é desesperadamente marcar o item correto, mas sim pegar cada questão do item e aprender muito com elas, fazer um resumo dos conteúdos envolvidos e assim a gente está se preparando muito bem de maneira, de uma forma que você em próximas provas que tratem sobre esses conteúdos, você acerte com facilidade. Questão de petróleo e seus fracionamentos, nós marcamos aí a letra A de avião. A 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